Eu não me mudei ainda com a internet, porque eu não vou ficar sem internet. Assim que eu colocar a internet, eu me mudo. Não faz sentido eu ficar com duas casas. Eu podia ficar com aquela casa e com esse apartamento, mas não faz sentido. Até porque casa é melhor que apartamento pelo seguinte. Porque casa, quem escolhe quem dita a regra é você. Você que dita as regras. Aqui no meu apartamento, eu mando. Mas aí no prédio eu não mando. Por exemplo, bicicleta. Eu quero comprar uma bicicleta para poder gravar na rua. E aqui no meu prédio não pode colocar a bicicleta. Pode, até pode. Mas aí tem que brigar com o síndico, quebrar o pau, para poder botar a bicicleta lá embaixo. Porque o síndico quer acabar com esse negócio de bicicleta. Ele quer que guarde a bicicleta dentro do apartamento. Pô, eu não vou sair na rua, encher o pneu de lama, encher o pneu de poeira, encher o pneu de sujeira e guardar a bicicleta dentro do apartamento. Lá na casa lá tem um quintalzinho, tem a área. Aí eu posso deixar a bicicleta lá. Lá eu vou comprar a bicicleta. E casa é melhor, né, mano? Casa é melhor do que apartamento. E para quem falou que não tem portaria, a portaria lá é eletrônica. Lá é tudo eletrônico. O porteiro é eletrônico, portaria é eletrônica, tem interfone, tem a porra toda. Tem câmera de segurança. O que eu faço? A galera vai lá, né? A galera vai lá. O muro tem cerca elétrica. Não sei se vocês viram o muro tem cerca elétrica, arame farpado, o muro. Aí a pessoa vai lá, para me chamar tem que tocar o interfone ou tocar a campainha. Tem campainha e interfone. Aí toca, aí eu pego a câmera, vejo quem está lá de fora e falo para a pessoa pelo interfone. O que que é? Ah, é trote. Pedido. Aí, mano, não pedi porra nenhuma não. É trote. E aí E aí E aí